Mas eu estive com o Leleca, o filho do Chacrinha, ele falou que o Chacrinha tinha muito ciúmes de você, não deixava ninguém chegar. Não, de mim não, de todas. Não, mas eu não vou ser especial. Não, de todas. Você era especial. Não sei se eu era especial, mas eu tentava ser porque eu acho que eu sempre fui meia cara de pau. Você viajava no busão com ele, com o Chacrinha? Eu viajava de carro, nego. Ele tinha um landau. Então era o motorista, o melão, aí vinha ele e mais uma chacrete na frente, ia atrás e ia quatro. Que beleza, hein? Legal. Olha que rolê. E ele chegava junto ou não, respeitoso? Não, ele era pai, nego. Ele era pai, sempre foi paizão. Sempre foi paizão. Mas pai de quantos filhos? Ah, era 18, 20 mulheres, imagina. Papaisa, perucata. Paizão, pai de miss. Esse aqui do colírio papai, louco. Não, Deus me livre, coitado do bichinho. Respeitoso, respeitoso. Qual que você acha que é a diferença?